Saiu de bola pertencendo a equipe do Santos, autorizou o Eber Roberto Lápis, bola rolando, começa pra você! Vasco da Gama e Santos! 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, aqui no estado de São Januário. Olha aí a arrancada e que boa, arrancada do Diandro Souza, passou bem, vai bater da meia lua, a bola sobrando, Medar Luiz, posição legal, defendeu o goleiro Rafael! E a bola saiu em escanteio, que arrancada do Diego Souza! Ele bateu prensado, a bola sobrou livre pro Eber Luiz, que bateu em cima do Rafael, e a bola escapuliu mesmo pela linha de fundo. Que primeiro bom lance de ataque do jogo, e foi no Vasco da Gama. Neymar Dedé deu Dedé, cruzamento do Fagner. A bola sobrando do Diego Souza, bateu pro gol! 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 A bola bateu no travessão, entrou, você revendo o cruzamento do Fagner, a bola afastada pelo Durval. Diego matou no peito, encheu o pé, a bola triscou no travessão, foi pra rede. Começa cedo o Vasco da Gama, balançando a rede. 1 a 0 pra cima do Santos! O Ed Carmona se espera, um jogaço entre Santos e Vasco. Vasco e Santos, e o jogo começa movimentadíssimo com o Vasco largando na frente. Movimentadíssimo, e o início do Diego Souza, a tônica do jogo até agora. Dois minutos, no primeiro, ele arranca, o primeiro lance dele, ele arranca, técnica e força, quase sai o gol do Eber Luiz. Concluiu o mal em cima do Rafael. No segundo, um chute lindíssimo no fora da área. O início do jogo é do Vasco, principalmente do Diego Souza. Parada é pra cima do Jumar, o Jumar tá improvisado em lateral esquerda hoje. Elano levantou na área, o toque de cabeça do Neymar, ele mergulhou e mandou pela linha o fundo. E a posição era legal! Consciente o passe do Elano, olha só o Neymar mergulha, mas toca demais, mal demais de cabeça na bola. Ele é esperto, ele entra por trás da zaga, sempre muito bem colocado. Aqui ele acabou se desequilibrando no momento da cabeçada. Vasco é melhor, mas tem que marcar bem o Santos. O Santos é perigoso, tem jogadores de recurso. Rapidamente vai se arrumar no jogo o Santos. E você pode revelar que a posição era realmente legal, né? Não havia impedimento do Neymar. O Neymar marcado ali mais à frente, a bola foi tocada pro Ibsen, de primeira pro Neymar, invadiu o Neymar, tentou do Ibsen. Ficou sem a possibilidade da finalização, a bola escapuliu. E a escanteio pra equipe pro Santos. Chega vendo que toque do Ibsen pro Neymar, quando ele tentou cortar. Chegou em cima da cobertura, o Anderson Martins, fechou também do espaço do Neymar. Aí o Anderson Martins. Tentou esse lançamento, o Atro tá parando ali, marcando uma falta em cima do Diego Souza. E é um jogo com poucas faltas, né? Até aqui só seis. Essa foi a sétima agora. E a falta é boa pra equipe do Vasco da Gama. Vai pra cobrança, Felipe levantou, bola na direção do gol! Gol! O do Vasco! Teneca, camisa 26! O Felipe levantou a bola, fechadinha. É mais pro goleiro, mas o Rafael subiu. O Dedé foi mais alto, se antecipou e mandou pra rede. E partiu de trás o Dedé. É o Santos se aproximando aí da era do Vasco. Ganso. Rolou pro Elano com espaço pra bater pro gol. Elano, espalma pra... Que espaço teve agora o Elano. Empurrado ali o Ender Luiz, a bola sobrou pro Wagner, que disparou pela direita. Lá vai o lateral do Vasco, deu uma meia lua no Durval, faz o cruzamento, todo pra trás. Felipe pra fora! Inacreditável a chance perdida pelo Felipe! Numa jogada espetacular que você tá revendo do Wagner, com o drible da vaca nessa meia lua. Toca a bola de um lado, pega do outro lá na frente. E o Felipe bateu muito embaixo na bola. Melhor atuação até agora no brasileiro do Wagner. Tá jogando muito bem. O caminho é nas costas do Léo. O Léo, mais uma vez, joga mal defensivamente. O Vasco joga muito em cima do Léo, lateral esquerdo do Santos. Toda jogada de contra-ataque, encaixa por ali. Em cima do Wagner e do Éder Luiz, com em cima do Léo. Sempre dois contra um, dessa vez o Wagner levou uma vantagem impressionante. O Felipe conseguiu perder o gol. Wagner dentro da área, traz com ele a marcação, ele tocou pra trás. Vai chegando o Diego Souza, dominou, tá com confiança, bateu pro gol, mas jogou pra fora. Exatamente o que você disse, mano. Tá com confiança. O jogador tá com confiança, com personalidade em alta, ele arrisca qualquer coisa. Quase faz outro. Ali com o Romulo que voltou, o Eduardo Costa, solta na esquerda. Muito difícil, o verso pra dominar, mas depois um bonito lance do Diego Souza. Botou na frente. Jogadaça dele de novo. Diego Souza levou pra dentro. Bateu fraquinho pra defesa do Rafael. Joga com incrível facilidade no jogo de hoje o Diego Souza. Mas depois do passo do Eduardo Costa, não foi legal não. O Ibsen já tocou pro Neymar. Lá vai o Neymar, bateu rapidamente. O Neymar parece que ia dar o drible, mas ele bate rapidamente. Ele tenta a finalização, o ombro de zinho e fica com escanteio aí aqui pro Santos. Aí ficou só na falta mesmo. Lá vem o levantamento do Elano. Jogou na segunda trave. O toque pro meio. Quase que o Durval chegou. Deu rebote. Ganso bateu pro gol. Pegou mal. Primeira mexida no jogo. Olha o Pará. Levantou. Jogou por baixo essa bola. E o Pras se esforçou. Conseguiu fazer um desvio importantíssimo ali. Olhou pra área de novo. Tenta o lançamento na direção do Dedé. Ele escora de cabeça. De bicicleta. Alexandre. Errou. Um lindo lance do Alexandre. A bola escorada pelo Dedé. Olha só o que faz o Alexandre com o direito a pedalar de tudo na legítima bicicleta. A bola passou. Lé de Carmona raspando a trave. Se ele acessa, tinha que ter pelo menos por uma placa ali ao lado da estátua do Romário. No mínimo, né? Vamos ver lá a cobrança da falta. Levantamento pra área. Desvio de cabeça. Passa pra Zespala. Colocou pra Alain Kardec. Devolveu o ganso. Batou pro gol. Mas jogou pela linha do fundo. Brasileirão 2011. Brasileirão 2011. Torça aqui. Escorou o Diego Souza. O Fagner levou, cortou pra dentro. Bateu rasteirinho pra defesa do Rafael. Tava com um ritmo lento, mesmo assim conseguiu chegar nesse ataque o Vasco. Quando apita a Eber Roberto Lopes. Final de jogo em São Januário, no Rio de Janeiro. Deu o Vasco da Gama. Deu o Vasco da Gama. 2 a 0 sobre o Santos. Gol desse aí. Diego Souza abrindo o placar. Um bonito gol. Um chute de fora da área. E depois, o zagueiro Dedé. O zagueiro convocado pra seleção brasileira. Que hoje levou a melhor subo também convocado, Neymar. Marcando de cabeça 2 a 0 o Vasco. Gols no primeiro tempo pra vitória vascaína.